Salve, consumidores! Hoje eu vim aqui dar dicas excelentes pra vocês de como fazer o seu celular ficar mais rápido e durar mais tempo. Você quer saber quais são? Deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo! Salve seus cupins, seus moedores de celular! Vocês que não têm nenhum carinho, mas a partir de hoje vai ser diferente. Eu vou ensinar, ó, são dicas rápidas, esse vídeo é rapidinho pra você assistir ele todo. Como fazer o seu celular durar mais tempo e a partir de hoje vai ser diferente. Você vai cuidar do seu telemóvel. Primeira dica, instale somente o essencial, apps que realmente você vai usar. E desinstale o que não for mais útil pra você. Assim você libera espaço e de quebra, evita que os apps fiquem roubando a sua memória sendo executados em background. Eu canso de falar isso. Não trate o seu celular como um quartinho de despejo de aplicativos. Tá colocando aqueles aplicativos que você nem usa mais. Quer um exemplo? Quando você pega um celular e troca de celular, aí você transfere tudo pro novo, né? PEM! Não faça isso, consumidor. Transfira somente a mídia, essencial. Porque senão vem aqueles aplicativos que você nem usa mais. Aí na hora que você vê, o celular tá com pouca memória. É porque tem 200 aplicativos em background lá roubando a sua memória RAM. Então desinstale o que não for usar mais. Segunda dica que está ligada à primeira. Mantenha a mídia do aparelho limpa. Mídia significam fotos e vídeos. Não só da sua galeria, mas do WhatsApp também. Armazenamento nos dias de hoje é algo que tem mudado muito. Porque as novas câmeras, cheias de recursos, geram arquivos maiores. Você tá aí? Comprou celular novo? Você está no conforto dessa casa? E o meu celular filme em 4K? O meu celular filme em 8K? Parabéns! Então vai lá e grava um videozinho de 3 segundos, 1 giga. Cara, quando você grava vídeo em 4K, 60fps ou em 8K, por exemplo, o tamanho dos arquivos é muito grande. Então se você ficar, vou filmar isso, vou filmar aquilo, rapidinho você acaba com a sua memória de armazenamento. Então tome cuidado, apague os vídeos repetidos, as fotos repetidas. O WhatsApp nem se fala. Não deixe esse arquivo seu no WhatsApp gigantesco, não. É muito ruim. Então salve o essencial das conversas do WhatsApp. Tem um documento, alguma coisa, alguma conversa com um advogado, isso aqui eu vou salvar. Agora, essas conversas e vídeos bobos, isso vai só enchendo sua galeria. E aí depois o celular fica devagar no WhatsApp, você não sabe por que, esse é o motivo. Então vamos deixar o celular limpo. Faz aí uma vez por mês, senta no sofá ali, põe uma musiquinha e começa a apagar pra não acumular. Porque na hora que você vai trocar de celular, às vezes você quer fazer isso, você tem lá 100 gigas de foto e vídeo, você vai parar lá pra fazer, você vai ficar horas, vai ficar com o pescoço doendo. Então faz um pouquinho de cada vez, uma vez por semana, uma vez por mês, que aí não acumula e o seu celular fica clean. E isso é válido principalmente pra quem tem celulares com pouco armazenamento. A terceira dica é simples. Usem proteção no celular de vocês. Capinha, película, case, porque as certificações e o Gorilla Glass não fazem milagre. Então proteja o seu celular. Imagina aí, você acabou de comprar um celular novo, você comprou um iPhone que gastou lá 200 milhões de reais em um rim, né? Aí no primeiro mês usando o iPhone, ele cai no chão, quebra a tela, ou só racha a tela, ou racha o vidro traseiro. Você vai ficar os próximos três anos com o celular quebrado, feioso lá. Você não vai trocar a traseira por causa de um rachadinho, né? Ou se você quiser gastar muito dinheiro, você pode fazer isso. Mas a garantia não cobre esse tipo de coisa. Então pensa um pouquinho. Não é porque tem o Gorilla Glass forte que não precisa de película. E a película também não faz milagre não, galera. Não é porque tem película e case que o celular também fica invencível. Mas a chance de rachar, quebrar, é muito menor. Olha só. Olha o case que eu estou usando aqui. Ele protege as quinas. Então se bater aqui, a primeira coisa que vai bater no chão é essa quina. E aqui, um parênteses, curiosidades falando de física. Quanto maior o tempo de contato, menor a força. Então se a gente está vendo uma superfície maleável aqui, macia, entre aspas, que são esses silicones, essas borrachas. Quando bate no chão, ela dá uma amortecida. Porque o tempo de contato aumenta e diminui essa força que vai exercendo a estrutura do seu celular. Então você pode salvar aí uma tela rachada. Você pode salvar um botão quebrado, uma câmera quebrada. Olha só. As câmeras têm que ficar bem protegidas. Então, nada de deixar o seu celular aí, ó, largadão, sem case. É com case, com capinha. Cuidem dos seus celulares, hein? Uma última dica rápida aqui, que também é muito importante, falando até da saúde da bateria dos celulares. Além de usar carregadores originais de preferência ou de marcas conhecidas, evite altas temperaturas no celular. Por exemplo, vai pra praia, não deixe o celular lá no sol. Aquilo vai prejudicar a bateria, vai superaquecer todo o celular. Pode prejudicar o sistema, diminui a saúde da bateria, drena a bateria. Então, ó, ah, vai pro sol, tenta guarnecer o celular em algum momento ali dentro de uma bolsa, ali na sombrinha. Ah, eu vou usar aqui, vou fazer um stories. Beleza, acabou o stories, guarda ele ali. Porque o que acontece? Vou te dar um exemplo aqui de alguns celulares da Xiaomi. Até o S20 FE faz isso também. Quando ele esquenta demais, você tá lá jogando no sol e ele esquenta muito, o brilho da tela começa a diminuir. E não tem como se aumentar, porque ele tá assim, ó, tá muito quente, tem que arrefecer. E aí, o que ele faz? Ele tira brilho da tela. Então, vamos ficar atentos a essas dicas. Porque se você seguir essas dicas, no mínimo essas dicas, a chance do seu celular durar mais tempo sem travar é muito maior. Porque uma das coisas que incomodam a gente é quando o celular começa a ficar devagar. E às vezes você nem repara. E na hora que você assusta, o celular tá mega, mega lerdo e você nem viu. E outra coisa, o fato de durar mais é bom porque você vai economizar. Demora mais pra você gastar dinheiro e comprar outro celular. E aí, gostou das dicas? Tem alguma dica que você acha muito importante? Deixa aqui nos comentários. Complete o nosso Dicas pro seu celular durar mais. E é isso aí. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e... Falou! 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 Falou!